Estamos de volta para mais uma videoaula e hoje eu vou fazer um casaco de frio, vou fazer no tuíde e esse casaco eu estou fazendo porque eu estou atendendo o pedido de uma das nossas escritas, que a mãe dela pediu para que ela fizesse um casaco e ela estava com muitas dúvidas em fazer o casaco no transpasso, na gola e pediu para mim fazer. Ela até falou em me pagar, mas claro que eu não vou cobrar, vou fazer aqui de graça no Youtube, já atendendo o pedido dela e também, quem sabe, é o seu desejo também aprender um casaco. Gente, antes de começar a nossa aula, eu tenho uma novidade para vocês, vem aí a segunda maratona da costura, nós já fizemos a primeira, foi um sucesso e foi muito, muito bom. E agora nós vamos fazer a segunda, que vai ser do dia 5 de setembro a 8 de setembro. Nessa maratona eu vou fazer 4 lives, vai começar às 8 horas da noite e vou modelar e costurar uma blusa igualzinha a essa que eu estou aqui, desse jeitinho, ao vivo para você ver. Na maratona nós também vamos falar tudo sobre o curso online, eu vou mostrar todas as peças que vão ser trabalhadas no curso online e no último dia da maratona da costura, que será dia 8 de setembro, nós vamos abrir a venda do curso online. Lembrando a você que ainda não sugeriu o nome para o curso online, você ainda tem tempo, porque nós vamos revelar o ganhador no último dia, pouco antes de abrir o carrinho para as vendas. Se você não assistiu a nossa live dos 100 mil, você não sabe do que se trata, isso que eu falei do nome do curso, porque o nosso curso ele não tem um nome, nós já tivemos a primeira turma, mas a gente não deu o nome para ele, ele chama só curso online e nós decidimos dar o nome ao nosso curso online e colocamos essa responsabilidade para vocês, essa honra para vocês. Então a pessoa que foi escolhida vai ganhar uma bolsa da nossa segunda turma do curso online, então não fique de fora, coloque aí a sua sugestão de nome para o curso online e quem sabe você vai ser o ganhador. Lembrando que esse nome tem que ter tudo a ver com o Cate Atelier, com a minha forma de falar, com a minha história, se você não conhece, assista os outros vídeos para você saber mais um pouquinho sobre a gente e coloque o nome aí, dê a sua sugestão e quem sabe você vai ser o vencedor. Gente, a nossa escrita aí, ela me mandou três modelinhos e eu escolhi esse daqui, por se tratar de ser mais fácil e ele também é muito fofo, muito bonitinho. E pode ser feito com soft, eu vou fazer de tweed, tá? Então você pode escolher um outro tecido que seja assim, quentinho. Então tem o soft, tweed, esse aqui é uma lãzinha, né? Lã não, é um tecido feopudinho, esse aqui. Então, esse aqui vai ser o nosso modelinho. Ele vai ter uma gola, ó, dois bolsos embaixo e manga comprida, com um transpasso, não transpassado, um transpasso grande, mas um transpasso normal. Vou fazer um transpasso de apenas três centímetros. Então vamos à modelagem. Já estou aqui com o molde base prontinho, pra você que está chegando no nosso canal agora, não sabe como eu faço essa base, os vídeos da base vai ficar aí na descrição e você pode conferir pra você aprender. Então nós vamos acrescentar a minha base aqui, o comprimento do casaco, o abotoamento e a folga de vestibilidade, porque se trata de um casaco e eu quero ele bem folgadinho, não quero ele apertado. Então vamos começar pelo comprimento. O comprimento do meu casaco é 66 centímetros. Esse ponto aqui é o ponto alto do ombro, então eu coloco a fita lá no ponto alto do ombro e desço aqui, ó, e tá exatamente a medida que está aqui, ó, daqui, ó, aqui a cintura e aqui o quadril. A altura do meu quadril aqui deu 66, então eu vou aumentar mais um pouquinho, eu vou fazer ele de 68, tá? Pronto. Vou colocar aqui 68, transferir as réguas pro lado de cá, pronto. Gente, olha, eu estou com réguas novas, ó, todas as nossas réguas agora, nós temos uma pessoa que está fazendo pra nós, que já vem com o nosso logotipozinho aqui. Então se você não tem sua régua e quiser encomendar das nossas, ó, todas as nossas réguas estão assim, ó, bem lindas agora, com nossos telefones, tudo direitinho. Então se você quiser, é só entrar em contato pelos nossos telefones e fazer a sua encomenda. Então vamos lá, vou pegar o esquadro, ó, vou esquadrar aqui, ó, e esquadro. Pronto, levei até lá. Ó, já marquei aqui o comprimento, aqui, ó, eu não acertei o esquadro direitinho, ficou um pouquinho torto, mas eu já consertei. Então eu peguei dois aqui e dois aqui, porque era 66, eu aumentei mais dois, foi pra 68. Então eu já tenho aqui o comprimento, agora eu vou acrescentar a folga de vestibilidade. Vou acrescentar ao meu casaco aqui, ó, aqui no final da cava, na cintura e aqui na barra, um centímetro e meio. Então eu venho aqui, marco um e meio aqui, ó, um e meio aqui e um e meio aqui. Vou usar minha régua curva de quadril, essa aqui, ó, desse jeito, da cintura pra cima, você põe aqui a parte de baixo. Prontinho. E aqui, ó, já nessa outra posição. Eu chamo essa parte aqui de cabeça, então ela sempre fica pra cima, tá? A cabeça. Então eu vou até lá onde eu aumentei, ó, onde eu fiz o aumento aqui. Prontinho. E aqui, ó, eu só faço isso, ó. Pronto. O que tá me faltando agora é o abotoamento. Eu vou vir aqui, ó, eu vou acrescentar três centímetros, que é exatamente aqui, ó, a minha, a margem, que ela vem daqui pra cá com três centímetros. Então, eu vou simplesmente, ó, eu sei que aqui tudo tem três centímetros, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou levar os riscos até a margem. Aqui também, ó. Prontinho. Desse jeitinho aqui. Gente, ó, está prontinho, já coloquei aqui a barra, já fiz aqui a parte do abotoamento, ó. Ó, vamos pôr, não vou pôr botão aqui não, tá? Meu casaco não vai ter botão. Mas se você quiser colocar botão, pode colocar um botão aqui, ó, na altura da cintura quase. Só um ou dois botões. Então, essa parte aqui é a parte do abotoamento. Esse aqui vai fazer assim, ó, meu casaco, tá? E não vou acrescentar margens de costura, por quê? Eu vou fazer com malha, vou fazer com tweed. A única coisa que eu vou acrescentar aqui é a barra. Então, eu vou descer aqui, ó, dois centímetros. Dois centímetros e venho aqui. Levo até lá, ó. Pronto. Aqui eu faço isso, ó. Pego a régua curva de quadril agora com a cabeça pra baixo, ó. E faço isso aqui. Desse jeitinho. Então, isso aqui é a barra, tá? Aqui o abotoamento. E só vou cortar o meu molde. Ó, a minha frente tá bem cortadinha já, só que eu vou acrescentar aqui um recorte aqui pra ficar mais bonito. Então, vou colocar esse recorte partindo do ombro. O que que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui o meio, o meio do meu ombro. Faço desse jeito que eu acho o meio. Pronto. E vou fazer isso, ó. Então, eu vou pegar, ó, vou levar uma reta até a cabeça da pence aqui, ó. Pronto. E vou levar esse risco até na barra, ó. Encaixo o meu esquadro bem na linha do meio da pence e levo até na barra. Pronto. Feito isso, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou recortar. Ó, recorto exatamente onde eu... Onde eu cortei. Só que, olha, gente, detalhe, eu vou tirar a pence fora, ó. Tiro a pence fora. Pronto. Vou até lá na barra, desse jeitinho. E agora eu vou tirar também do lado de cá, ó. Tirei de um lado. Agora eu vou tirar do outro. Prontinho. E tem a pence de busto aqui, não tem? Eu vou transferir essa pence de busto pra cá. Como? Fazendo assim, ó. Vou fechar ela aqui, ó. Cortando exatamente a linha do meio da pence. Até quase separar aqui, ó. Vai até quase separar, ó. Pronto. Vou pegar o durex e vou cortar também esse ladinho aqui, ó. Da pence, ó. Tirei aqui. E vou fazer isso, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Exatamente assim. Agora eu venho com durex, ou com cola, ou com fita crepe. Com o que você tiver em casa, ou quiser fazer, você vem e cola. Pronto. Fechei minha pence de busto. Automaticamente, ela foi transferida, ó. Bem aqui pro ombro. Ó, deixa eu colocar certinho aqui. Ó. Olha só. Quando eu fechei ela aqui, ó. Ó, coloquei bem certinho. A barra tá lá, bem certinha. A cintura, aqui, ó. Encontrando aqui, ó. Direitinho. E olha só. A pence que estava aqui, veio pra cá. Quando eu fechar aqui, forma-se o bojo pra receber o busto. Pra não ficar amassando o busto. Vou acrescentar margem de costura? Não, não precisa, porque o meu tecido, ele é de... é uma malha. Então, se ele for malha, não precisa acrescentar margem de costura. Mas você pode estar pensando aí, mas e se eu quiser fazer com outro tecido que não seja malha? Então, você vai acrescentar um centímetro desse lado, daqui até no ombro. Um centímetro do outro lado até no ombro. E tudo aqui, ó. Decote, ombro, cava e laterais, que eu não acrescentei margem de costura. Você vai acrescentar um centímetro. E ou, na lateral, geralmente em tecido plano, eu coloco dois centímetros. Mas na cava, no ombro, no decote, sempre um. Então, já estou aqui com o meu molde base costas prontinho. E vou fazer o quê? Acrescentar comprimento, folga de vestibilidade. E vou fazer uma entrada de dois centímetros aqui, partindo do decote até a cintura, chegando aqui no quadril. Só que no quadril eu não vou entrar dois. Ele vai vir em diagonal aqui, pegando zerinho no quadril. Então, pra saber o comprimento que eu fiz na frente, eu vou pegar o molde frente aqui, ó. Ele está bem aqui, já cortadinho. Eu vou medir quanto que eu acrescentei da cintura até aqui, ó. A barra. Acrescentei, ó. 22 centímetros. Então, eu vou deixar o molde base, o molde já modelado frente de ladinho. E vou vir aqui, ó. Da cintura pra lá, 22 centímetros. Vou marcar aqui. E vou marcar aqui também. 22 centímetros. Agora eu venho, vou fazer uma reta no sentido vertical. Não, no sentido horizontal. Pronto. Agora eu vou colocar a folga de vestibilidade igual eu fiz na frente. Um e meio. Aqui no final da cava. Um e meio na cintura. E um e meio aqui na barra. Pronto. Com a régua curva de quadril, eu vou unir os pontos. Olhem a posição da régua. Tá? Agora eu pego aqui, ó. Levo até lá na barra. Vou descer um pouquinho mais. Pronto. Aqui ficou um pouquinho mais baixo. Eu só faço isso, ó. Pronto. Pra fazer o meu casaquinho bem acinturadinho, eu vou fazer uma entrada de dois centímetros aqui, partindo do decote. Eu vou colocar um e meio, tá? Mas você pode colocar até dois se você quiser. Mas vamos colocar um e meio. Um e meio aqui. Um e meio na cintura. E agora, ó. Com a régua reta mesmo, eu vou fazer isso, ó. Vou ligar até chegar aqui. E da cintura lá pro comprimento, ó. Vou levar, na verdade, pro comprimento não. Lá pro quadrinho. Da cintura pro quadrinho, eu vou fazer isso aqui, ó. Desse jeitinho. Então, o que que eu fiz, ó. Eu criei, é como se fosse uma pence aqui nas costas pra deixar ele mais acinturadinho. Só até a cintura. Ó, entrei um e meio no decote, um e meio na cintura. E vim em uma diagonal pegando zerinho aqui no quadril. E o molde costas está pronto. O que que eu vou acrescentar? Apenas a barra. Porque vou trabalhar com a malha e não precisa de margem de costura. Tá? Então, ponho dois. Dois. E levo até lá. Então, tô colocando dois centímetros de barra, tá? Dois centímetros de barra. Que é a barra. Certinho aqui. E agora eu vou cortar. Agora eu vou lembrar mais uma vez, vou falar mais uma vez. Se você quiser fazer com tecido plano, você vai deixar a margem de costura. Aqui atrás de um, que aqui é o meio costas, tá? Aqui decote um, ombro um, cava um, lateral dois e dois na barra que é o que eu coloquei aqui, tá? Mas como eu vou fazer de malha, eu vou simplesmente cortar exatamente no lugar do molde base, tá? Sem deixar a margem de costura. Prontinho. Recortadinho o meu molde, ó. Com a entradinha aqui, ó. Tá vendo a diagonalzinha? Agora eu vou também fazer um recorte aqui nas costas, igual eu fiz o da frente. Então, o que que eu faço? Vou marcar o meio aqui do ombro. Também vou jogar aqui pro ombro. Desse jeitinho. E com a reta, vou levar a cabeça da pence lá, ó. E aqui eu vou até lá na barra. Desse jeitinho. Agora é só cortar, vou tirar. Também, ó, a pence fora, tá? Igualzinho eu fiz na frente. Ó. Desse jeitinho aqui, ó. Pronto, tiro. Pronto. Prontinho aí. Ó. Então, eu tenho aqui. É aqui, não tem pence de busto, então não vai transferir pence pra lugar nenhum. Então, minha frente já está modeladinha aqui, ó. A frente. As costas também. Então, eu agora vou fazer a manga. Já estou aqui com a minha base da manga. Também, se você ainda não sabe como eu faço essa base da manga, é só você ver aí na descrição do vídeo que vai estar aí o vídeo que eu ensino a fazer essa base. Então, a base pronta. O que que eu vou fazer agora? Vou acrescentar um tamanho, né? Um comprimento, porque a minha manga do meu casaco é manga comprida. Vou fazer isso, ó. Vou encaixar a régua aqui, ó. Bem certinho aqui. Na linha do meio, ó. Essa linha do meio. E vou alongar ela. Pronto. Vou descer mais um pouquinho. Desse jeitinho. E agora, eu vou colocar o comprimento da minha manga. Eu tenho aqui, o comprimento da minha manga é 59 centímetros. Então, eu vou pegar aqui do alto da cabeça, ó. Bem aqui. Da cabeça da manga. E vou colocar aqui 59 centímetros. Ó. Bem aqui. Deu 59. Então, eu vou medir aqui. Vou ver quanto que deu daqui até... Até aqui onde eu marquei, que é o 59. Aqui da barra, da base até lá. Deu 37. Então, eu vou colocar 37 aqui. E 37 aqui também. Agora, eu vou fazer um risco horizontal aqui, ó. Na horizontal. Pronto. Assim tá bom. Então, feitinho aqui. Agora, eu vou acrescentar. Aqui, eu já coloquei o comprimento, que é bem aqui. Agora, eu vou acrescentar a largura do meu punho, que é 23 centímetros. Então, eu vou pegar 23, ó. Que deu aqui. Vou pegar a ponta da fita, dobrar aqui onde deu 23. A dobra, eu vou encaixar no meio aqui, ó. Bem no meiozinho, na linha do meio. Então, eu marco aqui onde deu 23. Vou abrir, ó. E marcar aqui. Pronto. Marcado. Agora, eu vou levar, ó. Lá pra cabeça da manga, aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Não é aqui, ó. Aqui é a barra do molde base. Aí, tem gente que vem e liga aqui. Tá errado. Não é. É lá, ó. Lá na cabeça da manga. A cabeça da manga é essa parte aqui, ó. Dessa linha pra cá é a cabeça da manga. Então, eu vou levar aqui, ó. No começo da cabeça da manga. Desse jeitinho. Aí, eu vou fazer isso, ó. Levo pra lá. E do outro lado, vou fazer a mesma coisa. Prontinho. Não tem mais o que fazer. A única coisa que nós vamos fazer aqui é colocar a barra. Então, eu vou acrescentar aqui a barra. Pegar aqui, ó. 2 centímetros. E 2 centímetros. E vou, ó. Riscar. Desse jeitinho. Aqui é a barra. Vou acrescentar a margem de costura em mais algum lugar? Não. Por quê? Porque eu estou trabalhando com a malha. Agora, se não fosse malha, você vai me perguntar. E eu vou responder. Você ia colocar 1 centímetro em toda ela. Até chegar aqui. Então, eu vou só recortar. Ó, recortei a cabeça aqui, ó. Da manga. Agora, eu vou fazer assim, ó. Cortei aqui na barra e vou dobrar aqui, ó. Onde vai ser exatamente a dobra da barra. Desse jeitinho aqui, ó. Pronto. Pronto. Ó, dobrei e faço isso. Corto a lateral dobrada, ó. Desse jeitinho aqui, ó. E aqui, do mesmo jeito, ó. Ó, só. Quando eu desdobro, ele já sai, ó. Com a dobrinha aqui, com a inclinação. Pra não ficar faltando tecido quando a gente dobra. Ele fica certinho aqui, ó. Então, você já corta ele dobrado. Então, a nossa manga está prontinha. O que me falta agora é a gola do nosso casaco. Então, nós vamos fazer a gola. Pra fazer a gola, você vai fazer uma margem na horizontal, na vertical e uma margem na horizontal. Desse jeitinho aqui. Você vai pegar mal de frente e mal de costas no decote. Tá vendo? Aqui o decote costas. Aqui o decote frente. E vai medir. Ó, nós vamos então. E eu vou medir só até aqui, ó. Não vou pegar essa parte do abotoamento. Isso aqui é a frente, ó. Essa parte é o abotoamento. Então, eu não vou medir o abotoamento. Então, eu venho aqui, ó. E faço isso aqui, ó. Aí, eu vou girando, girando. Pronto. Deu 10 centímetros o decote frente. Vou colocar bem aqui, 10, tá? Vou colocar assim. 10. Agora, vamos ver quanto que vai dar o decote costas. Então, vamos ver aqui. Ó. Deixa eu virar pra vocês verem melhor. Deu 9 centímetros. Então, 9 centímetros. Então, frente, 10 centímetros. Costas, 9 centímetros. Somo, dá 19. Então, 19 centímetros. Então, eu já tenho aqui as medidas decote frente e costas. E eu vou fazer um retângulo com essa medida aqui, 19. Então, vem aqui, põe 19. Bem aqui. Certinho. Por, 19 por, vou fazer de 8 centímetros. 19 por 8. Bem aqui. Então, aqui tem 19 também. Vou colocar aqui embaixo, porque eu vou fechar o retângulo com 19 centímetros, que é a... Por 8, né? Que é a minha... Deixa eu ver se tá certo. 19, 19, tá? Que é a medida do meu decote, costa e frente. Agora, eu vou fechar esse retângulo. Ó. Desse jeitinho aqui, ó. Assim. E assim. Desse jeito. Agora, eu vou colocar, vou marcar daqui pra cá. 10 centímetros. Que eu vou... Vou marcar a medida do decote frente. Ó. Daqui pra cá, ó. Vou marcar 10 centímetros. E daqui pra cá, 10 também. Vou fechar aqui, vou unir esses pontinhos assim, tá? Então, eu tenho aqui, ó. Frente e aqui costas. Aqui, na parte de cima do retângulo, eu vou aumentar aqui, ó. 5 centímetros e meio. Desse jeitinho aqui, ó. Então, daqui até aqui, 5 centímetros e meio. Agora, eu vou pegar égua curva de quadril com a cabeça pra baixo. A cabeça aqui, ó. Com a cabeça pra baixo. Desse jeito aqui, ó. E vou ligar esse pontinho, a pontinha aqui do retângulo, a parte de baixo do retângulo. Lá onde eu aumentei 5 e meio. Desse jeitinho, tá? Mas eu vou descer aqui 1, ó. Vou descer 1. Eu acabei esquecendo, mas vou descer agora. Vou descer 1 centímetro, levar lá. E vou, ó, fazer isso aqui, ó. Desse jeitinho. Vou ligar aqui, ó. Vou pegar essa pontinha aqui que eu desci 1, ó. Daqui pra cá eu desci 1. E vou ligar aqui, no meio aqui, no risco que divide frente e costas. Mas olha a posição da régua. Desse jeitinho aqui, ó. Pronto. E a minha gola está pronta. Vou acrescentar aqui margem de costura, tá? Na gola eu vou acrescentar. Eu vou acrescentar 1 centímetro nela toda. Mas aqui não, tá? Aqui é dobra do tecido. Então eu vou acrescentar aqui, ó. Aqui não vou acrescentar nada. Eu só vou dizer que aqui é o DT. T. Coloquei foi F. DT. Dobra do tecido. E o resto aqui tudo vem 1 centímetro assim. Na verdade eu não vou colocar 1 porque é malha. Vou colocar só meio, tá? Ó, meio centímetrozinho apenas. Tá? Apenas meio centímetro. Vou colocar aqui no olho mesmo. Desse jeitinho aqui. Assim. Desse jeitinho aqui, ó. Meio centímetrozinho apenas. Pronto. Agora só vou cortar. Prontinho. Nossa modelagem chegou ao fim, ó. Aqui as costas, já o recortezinho separado. Aqui a frente. Nossa golinha. Aqui certinho. E aqui a manga. Tudo certinho. Agora só vamos costurar no próximo vídeo. Então, nós nos encontramos no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa modelagem de hoje. Um beijo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto